MC Cagossi aqui ó Fui? Bruston também Bruston, cheguei? Aí, cadê? Quem foi que mandou ele? Só aí, quem foi o DJ? Quem foi? Esse me deu Agora... Não, o Ticão ele... O Ticão ele... Um minuto pra cara Vamos ficar aqui na frente mostrando Vamos aí Agora é o Eddie Van, tá ligado? O Eddie Van Vou matar essa batalha aqui Não tenho a cara do nosso Certo? E já que o Eddie Van Vai... Vai botar a batida, né? Pra eles... Pra eles batalharem aqui Vê o que que vai pra frente Acho que pra frente vai dar facada, viu? Na frente vai dar pestoçada O que que eles tem que rimar, Eddie Van? Na verdade, como eles vão improvisar Eu também vou improvisar no canal vivo Não é uma batida gravada Eu quero que os cara falem da comunidade Pode crer Então o Eddie Van Produs do Morro vai Nos quadradinho aqui do MPC Ao vivo Ao vivo fazer um minuto de beat Marcado pelo DJ Aqui das graviões da comunidade aqui E tem um minuto o Kadosh E tem um minuto o Dois Tom Eles já estão pensando O que vão rimar com a palavra do Tom Eu tenho certeza que eles não vão encontrar dificuldades Na simplicidade, na humildade Um minuto Para pegar cidade de... Dois Tom Vai! Aqui irmão, ó! E aí? E aí? E aí? Dois Tom Vai! Ah! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse aqui foi dois tom, agora já raciocinou, é fazer melhor, a tendência é fazer melhor, né? Então um minuto, era em vão, produzindo um pouco pra cada um, acho que ele desce junto. Tem inclusive e eu não sou um doitário, antigamente pra upade, pegar, um campeão de bichurada com morte, nem fora de paz. Tu anda pro estate algo nem tudo bem, nunca, nunca mais dizer, nessa vida, eu aviso uma paz, situação, e uma paz deiv nênち morreu, meu irmão. Não vi a fé antes case de ti e vai te morrer do desse jeito? Não me rodinho quando o moleque se encontra, que ele morria em casa. Escrita, não ia ouvir a morte Infelizinho, não, espirote na era Mó, Mó Aí, aí, galera Do bom, do bom Aí, aí, de chão Aí, galera, vamos decidir aqui quem vai pra frente Quem vai batalhar com os chegados Quem é que vai ser o adversário do TKF Aqui, ó É o nosso parceiro Kadosh, faz barulho aí, ó Dois Tom, faz barulho Kadosh, faz barulho Dois Tom, faz barulho Dois Tom Dois Tom, valeu, Kadosh Forte abraço à comunidade do Vila São José Dois Tom